A aventura vai começar, todos juntos vão visitar o mundo de Pedro, seu amigo Bruno, diversão é aqui, Brothers Players. Então, posso começar o vídeo? Fala galera! Fala irmão! Aqui quem fala somos Brothers Players. Estamos aqui pra fazer uma tag chamada Vale Qualquer Coisa, mas tem uma regra, duas. Não vale repetir, quem perdeu vai tomar uma colher de vinagre. Vinagre puro, mas você é doido. Como vocês viraram no começo, teve uma cançãozinha do melhor cantor do mundo. Foi uma bosta. Então vamos começar, vai. Vai, um, dois, três, e parede. Violão. Mala. Fone. Computador. Telefone. Baquete. Ai, perdi. Nossa. 1 a 0 pra mim. Eu ia falar basquete, mas eu acho que não pode. Pode. 1 a 0 pra mim. Eu começo. Vai. Violão. Fone. Celular. Caixinha. Fone. Mala. Eu já falei fone. 2 a 0 pra mim. Acaba 5. Se nós for esquecendo, se ele fizer 5 eu vou ter que tomar uma colher. Mas tem 5 rodadas que eles partem. Então, já tá 2, só que tem mais 3. 1, 2, 3 e violão. Computador. Mala. Carregador. Baquete. Machila. Machila? Mochila. Vai, essa não valeu. Mais uma. 1, 2, 3 e violão. Computador. Baquete. Calça. Mochila. Puff. Celular. Caixinha. TV. Fone. Óculos. Cama. Baquete. Cobertor. Aparelho. Você já falou, né? O que? Como? 3 a 0. Já perdi, já. Se eu fizer 2, você vai ganhar de 3. É, mas vamos fazer 5, né? Só pra completar. Tomada. Celular. Parede. Fone. Buf. Caixinha. Mala. Computador. Calça. Violão. 3 a 1. Por quê? Porque eu gaguejei. 3 a 1. Vai, eu começo. 2, 3. Violão. Fone. Corda. Puff. Óculos. Caixinha. Olho. Cabelo. Aparelho. Orelha. Brinco. Alegador. Câmera. Dede. Vídeo. Camiseta. Proditor de players. Mão. Youtube. É, mas eu ganhei no final. 3 a 2. Não! Eu perdi, galera. Bem, galera. A gente mudou. Em vez de fazer um negócio de vinagre, a gente vai fazer com pimenta. Pimenta. Opa. É o contrário. Vai, vai. Mostra aí. Extra. Dazão, dazão. Extra forte. Agora vai lá. Põe aí. E ó, galera. Sente o cheiro disso. Ah, é, desacentíssimo. É ruim, mas porque eu fiz leite. Então, galera. Ele vai se ferrar, mano. Troca de lado a câmera. Não dá. Vamos lá, né, galera? Não, mano. Vou pôr um pinguinho só, velho. Não, não. Tem que encher a colher. Vai, Bruno. Não é mais. Ah, tá bom assim. Vai, tá bom. Vai acabar o mundo. Não tem melhor. Não tem melhor nada, né? Pode ser pouco, mas esse pimenta é da hora. Vai logo, Bruno. Eu só puse um dedão aqui. Nossa, Pedro. Ai. Passe de fingir. Vai logo. Pingir. Quero ficar meia hora. Vai logo. Vamos, eu vou beber água. Bebe logo a pimenta. Bruno. Pronto. Vai logo. Eu puse o dedão. Traz daí, bebe. Bruno, sério. Tem que engolir. Nossa, você só sente o cheiro. Se a câmera, se o celular fosse tipo eletrônico, você só sente o cheiro. Vai, Bruno, bebe. Tem que ser tudo? Tem que ser, vai. Vai, 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 vai. Bruno, vai, vai, vai. Conta até três. Um, dois, três e... Não, tem ainda na colher? Tem na colher, tem na colher. Bebe tudo. Tem que ser ruim. Não, tem yeah. Com a colher. Não. 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 Bem galera O vídeo vai ficando por aqui Então Pode ser isso Deixe seu like Comente aí se vocês querem mais vídeos assim Valeu, falou, tchau